São Paulo é uma cidade cosmopolita e cheia de atrativos culturais. Entre os devoradores de cultura existem os loucos por cinema. Em alguns pontos da cidade podemos encontrar espaços dedicados a um cinema mais artístico e menos convencional e que ainda atrai fiéis seguidores, como é o caso do José Carlos. Eu fiquei desempregado a uns... de volta do final dos anos 90. Aí eu comecei a frequentar o Centro Cultural São Paulo porque eu não tinha grana para pagar sala de cinema. O Cinemark estava tomando conta do circuito de São Paulo. As salas... os cinemas de rua eles estavam começando a fechar paulatinamente e as opções começaram a se apertar. Eu não ia muito lá para o Paulista. A Paulista tem um circuito alternativo ali de fios. E eu comecei a frequentar ali o Belas Artes, né? E é uma sala de cinema, é um evento, cara. Você está lá com 10, 20, 100 pessoas que você não conhece e você está lá partilhando sentimentos. Não existe mais reprise que até os anos 90, meados dos anos 90, ainda existe. Isso acabou ficando restrito aos cinetubes, aos cinemas alternativos. Por exemplo, o circuito comercial como Cinemark dificilmente faz isso. Agora que eles estão abrindo um espaço, que é cinema cult, por exemplo, né? Para reprisar algum filme que fez sucesso há dois anos, que o pessoal não teve oportunidade de ver. Mas reprise mesmo, também ficou tudo... as salas comerciais ficaram muito restrintas a isso. Apenas as salas e as salas são chamadas de lourdes. Desde agora, você vai para o Paulista! Senhor, sim, senhor! Quanto ao comportamento das pessoas, mudou sim. Por quê? Porque as pessoas deixaram de frequentar esses cinemas e passaram a frequentar essa franquia. As pessoas não estão muito preocupadas também muito com o preço. Elas estão comprando, acho que mais, aquela sensação, vou me divertir com segurança. Além dos números de cinemas em shopping, a desertificação das ruas, a violência e a degradação dos centros determinou o fechamento das salas. Apesar dessa diminuição progressiva das salas, ainda existe um público cativo, formado por cinéfilos e estudantes, como é o caso do Diego Câmara. Então, caras, os cinemas do centro, principalmente, que exibem esses filmes não convencionais, são importantes. Mas não para, sei lá, tomar o lugar da rede Cinemark, porque deixa os caras ganhar o dinheiro deles, né? Só que essas redes também são importantes, justamente para você poder assistir os filmes que não passam do Cinemark. Como os filmes europeus cultizinhos aí, ou filmes antigos. Eu fui ver Woody Allen no Olido e foi bem bacana. Eu curti pra caralho. Ah, é que... não tem muita divulgação, né, caras? Os caras, tipo, é meia dúzia de cinema lá no centro, que meia dúzia de gente vai ver e fica nesse nicho assim. O grande público, ou não tem conhecimento disso, ou quando tem, não se interessa pra assistir esse tipo de filme. Eles querem lá ver o Transformers dele em 3D, ao invés de assistir outros filmes nesses cinemas não convencionais, entendeu? E é normal, né? Tipo, você adquirir esse tipo de cultura, assim, leva tempo. As pessoas não... não é qualquer um que vai entrar no CCBB numa terça-tarde pra assistir John Ford, por exemplo. Não tem nem tempo, não... deixa o caralho. Ah, caralho, o cinema no final eu não acompanho muito, mas... ano passado eu aluguei Tropa de 82 em Blu-ray, certo? Edig, Edig, fala... fala uma frase final aí pra nossa... pra nossa entrevista aí. Uma frase final, velho... Olha que caralho... Você nunca me derrubou. 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 Você nunca me derrubou.